Todo dia quando eu pego a estrada O seu carinho e tudo bem, ela me faz A saudade então aperta o peito Ligo o rádio e dou um jeito de espantar a solidão Se é de dia eu ando mais veloz E a noite todos os faróis iluminando a escuridão Eu sei, tô correndo encontro dela Coração tá disparado, mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque um coração e o nome dela Já rodei o meu país inteiro Com um bom caminhoneiro Peguei chuvas de ração Quando chove o limpador precisa Vai e vem no para-brisa Bate igual o meu coração Doido pelo doce do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Que eu desligo o meu cansaço e me abasteço desse mel Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque um coração e o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Olha o horizonte Olha o horizonte Vou em frente Tô com Deus e tô contente Meu caminho eu sigo em paz Eu sei Tô correndo encontro dela Deví eu Baltimore O coração tá disparado O coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Eu não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pidei no paraxote um coração e o nome dela 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 A CIDADE NO BRASIL